O Goiás enfrentou o operário ferroviário no estádio da Serrinha. Um começo difícil, mas o Verdão insistiu até sair do 0 a 0. Aos 15 minutos, Diego é lançado na ponta direita, chega à linha de fundo e cruza para Breno Herculano, que bate de primeira para abrir o placar na Serrinha. 1 a 0 para o Goiás. O lateral Diego, depois de ser uma peça fundamental para o primeiro gol do Goiás, sentiu a coxa e precisou ser substituído. Numa nova tentativa, Diego Caito cruza e Breno Herculano cabeceia, mas direto para fora. Aos 28 minutos, Diego Caito volta de novo, se livra da marcação, invade a área do operário e finaliza de canhota, mas para uma boa defesa de Rafael Santos. O operário sentiu o primeiro gol do Goiás e, aos 32 minutos, uma bola longa para Ronald na área do Goiás. Tadeu chega primeiro e consegue interceptar. O goleiro fica sentindo e recebe atendimento. Depois de dois minutos, já estava de pé. Após cruzamento de Diego Caito, Hildon cabeceia, mas manda fraco. O goleiro Rafael Santos faz a defesa com facilidade. Aos 45 minutos do primeiro tempo, finalização errada de Diego Caito do Goiás contra o operário. Final do primeiro tempo, 1 a 0 para o Goiás. No segundo tempo, lances perigosos. Após cobrança de escanteio do operário, o ataque desvia e manda no poste. No rebote, Maxwell finaliza, rente a trave. Logo aos 10 minutos de jogo, após cabeceio de Breno Herculano, Rafael Santos faz grande defesa no rebote. O verdão marca com Lucas Ribeiro. A arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o lance foi validado após análise do árbitro de vídeo, o VAR. Resultado, 2 a 0 para o Goiás. Aos 16 minutos, o operário marca de cabeça com William Machado, mas havia impedimento. O lance foi conferido pelo VAR. Aos 26 minutos, em contra-ataque mortal, Paulo Baia recebe e invade a área e bate forte de perna canhota para marcar. 3 a 0 para o Goiás. Final de jogo, Goiás 3, operário 0. Com a terceira vitória consecutiva, o Goiás alimenta o sonho de chegar até o G4 e quem sabe se classificar para a Série A. Mas para que isso possa acontecer, o verdão precisa se desempenhar nos próximos 4 jogos para manter os bons resultados. Essa é a nossa convicção durante a semana, durante esse tempo. Três vitórias seguidas nos dá confiança para seguir esse campeonato e acreditando até o final que a gente pode. Como diz o Tadeu, a gente tem uma bala. A gente não pode dar a tira errada. Então a gente está conseguindo manter essa bala para dar sequência no campeonato. Ele não vai não, ele não vai não, mas já está bom demais, três vitórias seguidas. Cadê o hino do Goiás que faz tempo que eu não canto aqui? Faz nada, já tem três rodadas seguidas que eu estou cantando o hino do Goiás. O Goiás esporte clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás. Cadê a Mochazinha? Você chegou, Mochazinha? Olha o verdão aí, Mochazinha. Ganhou mais uma, Mochazinha. Agora vai. Agora vai. Olha lá. Ih, olha o Dieguinho. Ih, levou a mão na coxa, está fora. Está fora do próximo jogo. Está fora. Valeu, Dieguinho. Obrigado. Até o ano que vem. Fé, Deus. Lesão muscular e difícil. Será que o verdão vai passar o tigrão na classificação final? Classificar eu acho que não vai nenhum dos dois. Mas será que o verdão ainda termina na frente do Goiás? Cadê o Wagner Monsinho? Deixa eu ver o que ele falou lá na coletiva depois do jogo. Solta o homem aí. Se a gente vai conseguir atingir o objetivo ou não, nós só vamos saber daqui a um tempo. Mas é importante você passar para o torcedor que há um trabalho. Que há uma melhora em todos os sentidos. Não só na parte tática e técnica, como também na parte física. A equipe hoje, ela suporta melhor as ações que tem que fazer. Então isso, de certa forma, contribui também para que não só a boa organização do time em campo na parte tática, acho que a gente encontrou o time, os 11 ideais, mas também pelo lado emocional, a equipe hoje vive um bom momento.